Começou agora há pouco em Pereira Barreto o julgamento do borracheiro acusado de estuprar e matar duas adolescentes. Esse crime foi em 2014. Quem está no Fórum da Cidade é o repórter Marcio Adalto, que tem as informações pra gente. Oi Adalto, bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Nós estamos bem em frente aqui ao Salão do Júri. O julgamento começou por volta das 11h10 da manhã. A movimentação foi intensa, mas agora já está mais tranquila, porque todos estão acompanhando a sessão. O réu Edson Francisco de Souza, de 45 anos, chegou aqui no Fórum de Pereira Barreto por volta das 9h30 da manhã. Em seguida, os advogados das famílias de Yara e Jennifer chegaram, logo depois as mães. Nós conversamos com a Tereza e com a Maristela, que se mostraram bastante abaladas e também pedindo justiça. Afinal, já são quatro anos de espera por esse julgamento. Bom, Jennifer Barbosa, de 14 anos, e a Yara da Silva, de 13 anos, foram encontradas mortas no Rio Tietê em abril de 2014. O assassinato delas foi confessado pelo Edson Francisco de Souza. E o crime que já tem o autor identificado chocou a região. As amigas Jennifer Nayara, que tinha 13 anos, e Yara Barbosa, que tinha 14, foram encontradas mortas por pescadores no Rio Tietê. Segundo as investigações, o acusado teria oferecido carona às meninas. E depois, levado as adolescentes até a estrada que liga Andradina a Pereira Barreto. Foi então que aconteceu o abuso sexual. Ele confessou que matou as adolescentes por medo de ser preso. Após o crime, o borracheiro fugiu e foi preso em um hospital de Cianorte, no Paraná, depois de tentar se matar. Já são 29 minutos de julgamento. A primeira etapa foi o sorteio e a formação dos júris. São apenas júris mulheres e um homem, juradas. E agora nós estamos também ouvindo e acompanhando o depoimento das testemunhas. A segunda testemunha que está falando agora é a mãe da Yara, a Tereza. E ela está chorando muito, o depoimento teve até que ser interrompido para que ela pudesse se restabelecer. Ela está contando a rotina da filha ali no último dia de vida, nos últimos contatos, e se mostra bastante emocionada. Depois dos depoimentos das testemunhas, que serão sete, é a vez do interrogatório do réu. Logo depois do interrogatório, vem a parte dos debates, onde o Ministério Público e a assistência do Ministério Público vão ter uma hora e meia para falar. Depois é a vez da defesa, que também vai ter mais uma hora e meia para conversar e expor todas as notícias que envolvem este caso, que foram estudadas pela defesa. Logo em seguida é a réplica e a tréplica, eles têm direito de abrir mão desse período, mas o limite é de uma hora, tanto para o Ministério Público como para a defesa. Aí sim o júri se reúne em uma sala secreta para responder as perguntas que serão feitas pelo juiz, que logo em seguida deve dar a sentença. Como são muitas testemunhas e o fato comoveu bastante a sociedade, espera-se que esse julgamento seja longo e termine aproximadamente em torno de 8 e 9 horas da noite. Essa é a expectativa de todos os envolvidos no julgamento. Nós estaremos aqui e traremos mais informações logo mais no SBT Interior 2ª edição. Eu volto com você, Casa Grande.